A abertura da exposição Rubem Braga, o fazendeiro do ar, reuniu autoridades, empresários, intelectuais e o público amante das artes na noite desta terça-feira 26 de março no Palácio Anchieta, em Vitória. O cachoeirense que levou o nome do Espírito Santo para o país e para o mundo é tido como o escritor que transformou a crônica jornalística em gênero literário. Dono de um refinado senso de humor e uma aguçada visão crítica, Rubem Braga foi correspondente na Segunda Guerra Mundial e escreveu para os principais jornais do país. A exposição revela ainda a carreira na televisão como editor, o amor pelos pássaros e pelas mulheres, entre outras facetas pouco conhecidas de Rubem Braga. A exposição está aberta à visitação até o dia 26 de maio e marca o centenário do nascimento de Rubem Braga. Depois, ela será vista também no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Cachoeiro de Itapemirim. A homenagem vem exatamente no sentido de valorizar o capixaba, valorizar o artista local,